Olá meu nome é Rodrigo e eu estou na chácara viver localizado em Minas Gerais bom gente vou fazer um vídeo aqui de atualização de uma cerca que eu até mostrei no vídeo anterior que eu tô fazendo aqui próximo de casa né aumentando a área disponível em volta de casa para expandir jardim essas coisas e ela ficou bamba depois de uma chuva né então eu arrumei ela reforcei coloquei umas escoras e vou mostrar para vocês como ficou eu acho que agora vai dar certinho vai ser uma cerca duradoura e aqui gente o reforço que eu fiz na cerca que é essa escora aqui né pegando na base da outra estaca ali e também tem duas pedras formando um travesseiro também dando sustentação ali na estaca fiz uma tronqueirinha aqui que é para ter uma passagem próximo ao curral para não ter que ficar descendo lá embaixo né onde vai ser a porteira principal então fiz uma tronqueirinha aqui para facilitar minha passagem tem quatro fios de arame aqui não sei se vai dar para ver isso aqui tá no improviso porque aqui onde vai vir a tela de galinha né do galinheiro no futuro mas como eu tô querendo já antecipar o corte do acesso da criação né eu coloquei arame farpado por enquanto e a cerca ficou bem melhor né depois dessas escoras que eu coloquei ela tava bem esticadinha agora afrouxou um pouquinho mas o próprio arame tem uma elasticidade gente com o tempo ele costuma dar uma afrouxada de leve mesmo dessa vez não foi a escora que cedeu né se eu der mais uma tensionadinha nele ele vai ficar agora eu acredito que ele já liberou aquela elasticidade né inicial de quando ele tá novo mas também não tem nem necessidade né ela tá assim relativamente bem esticadinho só não tá aquele violão né mas tá bem firme não dá para criação forçar e passar a cabeça né então aqui também eu usei a escora né aqui onde tá os postes aqui da entrada onde vou colocar um telhadinho no futuro é com relação ao travesseiro que eu falei gente vou explicar aqui melhor para quem não conhece a cerca força a estaca para lá né a tensão da cerca faz essa estaca grande aqui deitar naquela direção então como fica esses travesseiros eu fiz de pedra mas pode fazer com madeira tratada também no fundo da estaca aqui desse lado no pé dela mesmo pus uma pedra bem grande escorando e do lado de cá uns 15 20 centímetros do do solo aqui tem outra pedra então escora aqui embaixo e um pouquinho aqui em cima né nisso quando a estaca tenta pender assim tem essas escoras aqui que não deixa segura também né quando ela tenta fazer esse movimento aqui a pedra embaixo e a que tá aqui em cima dá uma travada fora isso tem essa estaca aqui segurando eu não consegui pôr ela no pé da outra estaca então coloquei uma pedra bem grande ali estila essa aqui ó né fiz a base escorei nela e pus a estaca aqui ajudando a sustentar também então coloquei dois tipos de escoramento para garantir né que que ela não vai ceder e a cerca ficou bem melhor né o arame tá bem intencionado e a mesma coisa fiz no trechinho lá na frente nem vou lá mostrar que é o mesmo serviço mas ficou da mesma forma né como já tem alguns dias que eu estiquei eu esperei para ter certeza que ficar bem intencionado já choveu forte depois disso e continuou a cerca esticada então dessa vez o serviço ficou né mais bem feito esses detalhes de escora né faz toda a diferença tem uma tronqueirinha improvisada aqui gente enquanto não tem a porteira né justamente para tirar o acesso do da criação falar nisso até tentei prender o bezerro aqui para tentar fazer desmamar não tô conseguindo né tirar da vaca eu usei aqueles brinco de desmame só que mesmo assim ele tava mamando os dois estão até aqui embaixo e já tá completando um ano né já tá passando a hora de desmamar ele mas mesmo com aquele brinco ele aprendeu a mamar de lado ele dá algum jeito lá que ele pegava a teto da vaca né então ele tá ali já tá bem grande a vaca tá atrás da árvore aqui não sei se vai dar para ver aí por causa da distância que eu tô tentei prender ele aqui mas como o barranco ali não é muito alto para descer ele é fácil então ele acabou descendo o barranco vou ter que arrumar outro local para fechar ele eu cheguei a deixar ele preso no curral ele fica mas eu fico com dó deixar ele preso direto no curral e eu ficar alimentando ele no coxo eu fico com dó queria deixar no lugar que ele pudesse pastar mas com relação a cerca aqui gente é né igual mostrei que o serviço ficou bem feito agora nessa escora aqui é fundamental foi vacilo meu não ter colocado ela desde o início eu já sabia da importância dela mas quis fazer o método mais simples e rápido né e acabou que eu tive retrabalho então tem coisa que a gente não pode deixar de fazer né fazer certo de primeira para não ter que repetir serviço coisa simples aí mas para manter atualizado né eu mostrei a cerca falei que não deu certo tem que mostrar também a solução mais um fim de tarde aqui na roça né um dia lindo aqui de sol como choveu tá tudo verde e cada dia mais bonito e muito serviço pela frente aí essa época de chuva dá muita oportunidade de plantio e manejos aqui na roça então é isso aí gente até um próximo vídeo e um abraço e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL